Olá, tudo bem? Eu sou o Roberto Siqueira, tô aqui com o Thiago Bertone, ambos do Cinema e Debate, e hoje a gente vai comentar mais um filme disponível aí nas plataformas de streaming, que é O Resgate, com o nosso querido Thor, o Chris Hemsworth, roteirizado pelo Joe Russo, que é o diretor do Vingadores, Ultimato, Guerra Infinita também, né? Sim, basicamente toda a parte final da Marvel é dos Irmãos Russo. Isso, isso. E é dirigido pelo Sam Hargrave, acho que é o primeiro longa dele, pelo que eu vi no IMDB. E assim, achei um filme razoável, com um excelente plano-sequência, uma sequência maravilhosa, mas que como filme de ação, pra mim, ele peca em alguns aspectos que são muito importantes pra mim. O primeiro deles é, eu não senti em nenhum momento que o personagem tinha algum risco. Parecia que era o Thor ali, mas não pelo ator, mas assim, a forma que as cenas são conduzidas, parece que nunca nada vai acontecer com ele, entendeu? Ele consegue ali sempre sair tranquilamente das enrascadas que vão acontecendo ao longo da narrativa. Então, eu não consegui sentir a apreensão, por mais que eles criem ali sequências visualmente interessantes, mas eu, pra mim, sempre parecia que ele ia conseguir resolver o problema. Então, citando um filme que é, pra mim, uma referência no filme de ação, que é o Duro de Matar, ali você temia muito pelo personagem, era um homem comum tentando resolver uma situação adversa. Aí, a partir dali, tem vários filmes de ação em que você sabe que o cara é fortão, vai conseguir resolver o problema, mas você sente risco, que ele tem riscos, né? Vou citar uma missão impossível, por exemplo. Você sabe que o Ethan Hunt é maluco, ele vai tentar fazer as coisas, mas sempre acontece alguma coisa que você fala, putz, Grila, acho que vai dar ruim. E depois eles, normalmente, conseguem superar os problemas. Mas você sente a apreensão. E eu não senti nesse filme, eu achava que ele sempre ia conseguir superar os problemas. E também não criei muita empatia pelos personagens, pela narrativa em si. Então, parecia que eu tava vendo um monte de sequência interessante, bem elaborada, mas sem muita conexão com a história, entendeu? E você? Não, eu esperava um filme mais fraquinho. Eu até gostei, assim, como diversão. Como entretenimento, vale a pena. Se não tem nada pra fazer, coloca lá e assiste. Eu gostei das... Depois a gente vai entrar nessa parte técnica, né? Acho que das... Do plano sequência, que é o ponto alto do filme. Sim. A coreografia das lutas eu achei muito boa. Não tem... Graças a Deus o cinema tá perdendo um pouco daquela mania da saga Bourne, daquela câmera tremida, correndo atrás do cara, corta, 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 corta. Documentarista, né? Isso. É, que foi uma novidade na época, né? Mas aí o problema das novidades é que todo mundo começa a copiar, né? Isso. Quando surgiu, era ótimo. Você vê aquela... Você fica no... Cara com a luta, com o combate, você fica acompanhando o suficiente lá dentro, mas chega um ponto, aquela tremedeira da câmera, corta, dá um soco, corta, levanta, corta. Isso daqui não tem muito. Mesmo as cenas com cortes, ele não tinha muita... Desculpa, mesmo nas cenas de luta mesmo, ele não tinha muitos cortes. E eu achei bem coreografado. O próprio Sam Hargreaves, que é o diretor do filme, ele era o dublê do Capitão América, foi promovido por um jogador de dublês da Marvel, e hoje é um... Então, assim, ele é um cara que tem experiência nessas cenas, né? Então, acho que muito disso saiu da experiência dele. E o filme, depois a gente... Spoilers, tá? O final, uma frase do menino no meio do filme já mostra que o final não ia ser com a morte dele. Você percebeu isso também? Sim. Sim. Não, e assim... O que mais me incomoda também, o cara consegue superar atrocentos inimigos, tudo poderoso, e aí vem um moleque e acerta ele, né, cara? Tipo assim, no final... Não, até a melhor frase do filme, estamos sendo atacados pelos goons do inferno. É, é verdade. Eu me senti de Deus naquele momento. Falei, o rapazinho, eu que eu achei que ele ia falar, que idadinho é o caralho, meu nome é pequeno, porra. Pois é, cara, assim... Enfim. Mas eu entendo, assim, eu acho que as cenas são bem conduzidas, como sequência de ação, isso é uma coisa muito importante num filme de ação, você não fica perdido, não é um filme do Michael Bay, que você não entende nada que está acontecendo. Então, elas são bem conduzidas. Acho que faltou um pouco só de conexão mesmo com o personagem, um pouco de desenvolver um pouquinho melhor os personagens, e não que o filme de ação precise disso, porque, na verdade, o filme de ação normalmente tem um fiapo de trama, e o que interessa mesmo é uma sequência de ação, como elas são conduzidas, mas você tem que criar uma certa tensão. Eu acho que ele já meio que te joga no meio do furacão, logo de cara, assim, não dá tempo de você ter a escalada de tensão, entendeu? Eles tentaram enfiar um drama para ele, que não pegou esse drama para mim. Sim, sim. Da história ser forte, da pessoa fugir dos problemas, né, em vez de encarar o que está acontecendo, ele resolveu fugir, então é algo que me pegou, mas não é um... Tipo, ele conta a história em cinco minutos, resolvido o show. É, exatamente. Fim da história e vamos para a torradaria. Agora, me explica uma coisa, você como um cara mais experiente, por que aquela fotografia tão amarela? Cara, eu não sei se pelo local, porque normalmente quando eles vão para esses locais, aquilo ali é na Ásia, né? É, Bangladesh, né? Então, eles gostam de colocar essa fotografia ali, você já reparou? Nesses países asiáticos, assim. Eu não sei qual é a intenção ali. Sinceramente, não entendi. Eu não sei. Para mim, me incomodou. Para dizer que os caras estavam com hepatite, de tão forte que estava o amarelo da fotografia deles. Não sei para quê. Porque se você coloca uma fotografia amarelada, um tom sépia, você pode estar querendo remeter a tempos passados, alguma coisa assim, ou dar um sentido de aridez, alguma coisa, né? Um deserto, assim. Não é muito o caso ali, né? Eu não sei. Sinceramente, eu não consegui entender a intenção dessa tonalidade, não. Só que escolheu a palheta lá e mandou sem querer passar nenhuma mensagem, pelo jeito, né? É, ou pelo menos eu não consegui captar. Talvez alguém nos comentários aí elucide nossos pensamentos aqui. Mas eu não consegui captar, não. Quer falar do plano de sequência? Eu acho que é o grande destaque do filme, né? É uma sequência muito bem conduzida. Ali você tem uma certa tensão. Ali eles conseguem construir uma cena realmente, uma sequência realmente eficiente. E impressionante, né? O tempo que dura, o quanto ele entra no caminhão, sai do caminhão. É bem interessante. Tem uma coisa que me incomoda, mas não nessa sequência. No filme como um todo, eu acho que... Eu não sei se é CGI. Deve ser CGI que eles usam ali. Eu acho que é meio... Deve ser... Eu acho que está um pouco carregado em várias cenas, assim. Você percebe nitidamente o uso da tecnologia. Até porque é meio impossível aqueles movimentos de câmera ali, né? Não, mas acho que mesmo sendo CG, passa... Passa bem. É. Não sei se... Não, no plano de sequência, sim. Tem outros momentos que são mais encômodos pra mim, assim. Mas a mim passa bem. Eu não sei se é um filme que vai envelhecer bem essa cena. Por exemplo, a gente tem muitas cenas... Filhos da Esperança, né? Uhum. Com o filme de Owen, que tem aquele plano de sequência sensacional. Sim. E esse sim envelheceu bem. Se você ver esse filme hoje, passado quase 10 anos dele, continua sendo sensacional. e esse eu não sei se vai... Se vai passar pra posteridade. É. É. Tenho dúvida também. O Filho da Esperança é uma obra-prima, né? Então o filme também ajuda, né? É um filme espetacular. Mas os planos são sensacionais. Esse eu gostei bastante. Eu acho ele um pouco desconexo do restante, assim, do filme. Porque ele é muito... Tem uma qualidade altíssima e o resto do filme não tem. Eu acho que ele vai desde a hora da fuga da floresta, quando... Não. Depois a gente toca nesse assunto da reviravolta, né? Aham. É. Ele vai desde... Essa cena vai desde a cena da fuga da floresta até quando o caminhão explode, né? Eu acho que decorre acho que uns 12 minutos, mais ou menos. É. É bem longo. Isso é falso plano sequência, pra deixar claro. Não é uma... Sim, claro, claro. Há cortes lá, cortes escondidos. Em tempos de 1917, é bom fazer essas ressalvas, né? É. A gente quer falar da reviravolta lá, do cara que era inimigo, aí uma ligação resolveu tudo. Não, e é curioso, porque primeiro ele era aliado, né? Ele contrata o cara e no meio da missão ele vira o... Ele não faz o segundo pagamento, porque aí ele queria ele trazer o menino de volta pra salvar a família dele. Depois, no final, uma conversa ali. Sei lá, uma ligação, uma conversa de dois minutos, tá tudo bem, ele leva o menino, acabou. É. Talvez esses personagens, os personagens mesmo, o vilão principal, caricato ao extremo, você não torce nada. Então, esse é o principal problema do filme pra mim. Ele é bem conduzido, assim, as sequências, tudo, mas os personagens são muito mal desenvolvidos. Inclusive, o personagem do Chris Hemsworth, como é que ele chama mesmo? O Tyler Rake. O Tyler, ele também é mal desenvolvido, assim, é como você falou, eles resumem o trauma dele num flashback lá de pouquíssimos minutos, ali fica lembrando flashes lá do menino, tal, mas isso é meio jogado, assim, não é construído. E outro personagem jogado no meio da trama, que é o amigo dele lá, que é o David Harbour, policial lá do Stranger Things, jogado no meio da trama, ajuda e do nada... Ele entra do nada, do nada ele passa a rasteira no cara, do nada ele... É tudo, assim, jogado mesmo, né? Não é... Aquela cena claramente é só para o pessoal, a gente precisa dar um respiro, precisa ter um momento dramático. Vai ser anota. Exato. Uma pausa e depois... É um diálogo emotivo no esgoto, né? Então, vamos tirar o pessoal do esgoto, levar para uma casa e lá está o diálogo emotivo. É a única explicação. É, cara, para mim o grande problema é o roteiro. E isso fica claro em tudo que a gente está abordando aqui. Acho que a direção ainda tem toda uma salvada em algumas coisas, mas o roteiro é muito complicado. Mas, enfim, é um filme, como você falou, é uma diversão, sim, tem boas sequências, mas é aquele filme que você vai esquecer duas horas depois, você já esqueceu. Sobre Chris Hemsworth, eu, para mim, ele está muito bem no filme. Eu sou fã dele, não só pelo Thor, existem outros trabalhos dele, em Rush, por exemplo, ele está sensacional. Ele tem uma veia cómica, eu acho ele um ator bem maleável, bem flexível. O Thor dele é muito divertido. Ele consegue tanto mudar do drama para a comédia rapidamente, sem parecer caricato. Eu acho ele um ator muito bom. Infelizmente, talvez ele fique marcado por... Ah, é o Thor, é o Thor, é o Thor. Aham. Não vou esquecer os outros papéis bons dele, mas vamos esperar. E esse filme, e você falou até do Duro de Matar, cabe até falar, porque a gente pega nos anos 80, eram aqueles personagens de ação invencíveis, né, Schwarzenegger, fone, aí veio o Duro de Matar, colocou um fone, não, zero, humanizou, humanizou, né? E ser falíveis. Aham. Aí, versus filmes, e aí veio um filme que, para mim, esse resgate é filho dele, que é o John Wick. Aham. Você pode assistir John Wick? Sim, sim. Então, é filho do John Wick. John Wick é a mesma coisa. História bem fraquinha. Na verdade, a história é um fiapo. Aham. E a cena... Tem sentido. A ação do Keanu Reeves. John Wick também é um filme dirigido por ex-dublês. E a ação frenética, extremamente bem coreografada, e eu acho que é isso desse filme. É a ação, as lutas são muito bem coreografadas, eu gostei muito. Aquela, embora a Kena estava vendo aqui com a minha esposa, na cena, acho que na cena, sem cortes mesmo, que ele começa a fugir pelas casas, é incrível, como ele chuta a porta, já dá para um caminho para ele sair, ele não dá em nenhuma parede. Sim, sim. Não dá em nenhum... Caramba, aqui não dá para ele, tem que voltar, não. É certeza, como se fosse um mapa na cabeça dele, ele chuta a porta, sai numa sacada, pula, cai numa porta, chuta a janela, cai em outra sacada, é incrível, ele tem um GPS na cabeça dele. Assim, beleza, vai, tem que... Não ia ter graça, ele desce de cara na parede, volta tudo, né? Mas é... É isso. Então, mas aí que tá, eu acho que tem graça. Por exemplo, vou dar um exemplo, eu adoro Missão Impossível, eu sei que é cheio de exageros Missão Impossível, mas o nome já diz, mas assim, por exemplo, spoilers aqui, pessoal, spoilers do protocolo fantasma, ele vai escalar lá o prédio, aí a luva falha no meio do negócio, aí ele tem que se virar, ele vai com a corda para voltar, ou seja, ele tem que improvisar as soluções, entendeu? E eu não senti que acontecia isso. Parecia que tava tudo já mapeado na cabeça dele. Não tem... Não, nesse filme não tem improvisos. Exatamente. E é isso. Mas enfim, acho que realmente, ele é um bom ator, ele tem esse timing cômico, fica muito nítido nos Vingadores, aí no Thor, de forma geral. E assim, ele faz o papel dele, exatamente, ele transmite segurança, é um cara viril, ali, tá firme na missão dele. Naquele flashback, tem um certo sentimento ali, mas aí, eu acho que não é culpa dele, a sequência é muito rápida, não dá pra construir o personagem assim. Mesmo? É muito difícil, é difícil um cara fazer igual o Mickey Herc que fez no Mercenários, que em um monólogo de, sei lá, quantos minutos, ele traz uma emoção que ninguém esperava, você lembra disso? Lembro. É difícil, cara, é difícil, são poucos que conseguem, assim, pouquíssimas frases, trazer uma emoção, e construir algo em torno de um personagem, assim, tão rápido, né? Mas ele é um bom ator, cara, então, eu acho que é mais o roteiro mesmo que complicou, mas o filme se salva ali, passa raspando. E aquele final, no meio do filme, o menino solta a sua frase poética, é, pra você morrer afogado, não basta jogar no rio, tem que ser, só morre afogado, como é que ele fala? Só morre afogado, não é morrer. Isso é ficar, né? Ele morre afogado, é ficando submerso. Isso. Na cena final, ele está numa ponte, um rio abaixo, ele olha para o menino, e se joga. Na hora, já falei, ele não morreu. Sim, até porque no começo, ele está lá, submerso, né? Sim, é. Ou seja, ele tem um outro superpoder ali, que ele respira embaixo d'água, por um longo período, pelo visto. É a primeira vez que eu vejo alguém chorando embaixo d'água, eu nunca tinha visto alguém chorando embaixo d'água. Ele conseguiu, o cara é tão bom, que ele chorou embaixo d'água. Pois é, cara, parece que ele era um super-herói sem ser. Sim. É, é isso. E é engraçado que o super-herói dele no Vingadores, é o bem humanizado, ainda mais no último filme, spoilers de novo. Ele está totalmente humanizado, né? Então, ele sente mais o luto em Vingadores, do que esse. É, exatamente, exatamente. Mas assim, é um filme bom, é um, vamos dizer assim, é uma homenagem a nossa sessão da tarde, com os nossos comandos para matar, com os outros filmes, e é divertido, né? Tipo, o Congo, acho que em uma hora e meia já era o suficiente. Esse é outro problema, a montagem podia ter dado uma, cortadinha ali, diminuído a narrativa ali. É muita coisa, acho que em uma hora e quarenta, sim, no máximo, ele matava o filme, e é isso. O que é? É, acaba tendo uma overdose também, de combates, de sequência de ação, né? Eles poderiam diminuir algumas, e aí até ia realçar mais o plano sequência, que é o ponto alto, né? Então, ele tem um problema de montagem mesmo, poderia ser um filme mais curto, seria até um filme melhor. Enfim. E tem uma outra frase, eu anotei aqui, que eu achei sensacional essa frase, o roteiro, eu tive o livro do roteiro, do mafioso lá, do Pablo Escobar, de Bangladesh, como é citado lá. ele fala para o menininho lá, que deseja matar, não importa quão fodão você seja, sempre tem alguém mais fodão. Com essa, dá para encerrar. Sensacional. É, acho que dá para encerrar, dá para encerrar. Vou conferir uma camisa, não importa quão fodão você seja, sempre tem alguém mais fodão. Deve ter algum caminhão já, por aí, com essa frase. Ah, com certeza. Com certeza. O Angladesco deve ter um monte. Isso aí. É isso aí, então? Bom, curtam o vídeo, compartilhem, cliquem aí para se inscrever, para receber notificações, e até a próxima semana. Aqui, vem ter mais. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau,